Olá, amores! O vídeo de hoje tem como tema, resenha da sombra Eclépsia. Quer saber como ficou? Bora lá assistir o vídeo, amores! Bom, gente, eu vou aplicar uma sombra que eu recebi da... Eclépsia, um encontrinho de julho. Eu vou estar aplicando ela pra gente ver como fica essa cor aplicada na pálpebra. Vou aplicar aqui no cantinho. É um tom de cinza velho, é um cinza bem bonito. Apesar dela ter um brilhinho aqui, ó, no potinho, quando você aplica ela não tem tanto brilho. Tem um brilho, mas não tem tanto brilho. Ficou assim. Ela não tem tanto brilho, ela fica meio fosca. E não se esqueçam, se você quer saber tudo o que rola no canal, se inscreve, compartilhe, me sigam nas minhas redes sociais. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha e um comentário no vídeo. Beijo, amores! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho